bom dia pessoal tudo bem aí com todos aí espero que tenha esteja tudo bem aqui comigo aqui tá graças a deus olha pessoal vamos dar uma reinice aqui a um buraco que eu vou fazer aqui para botar um pé uma fruteira um amigo da gente não deu lá de custódia professor adelmo ele é paisagista em custódia trabalha com esse negócio de paisagem tem todo tipo de fruteira lá camarada que quiser adquirir um pé de fruteira lá todo jeito ele tem lá ele é agrônomo professor é um cara 10 aí a gente se conhece lá da feira aí me deu dois pés de fruta e aqui não tem aqui no triunfo aí aqui ó o pé da fruteira ele falou que parece que é lixia aqui me deu a segunda-feira e esse outro aqui ele já tinha me dado eu carrei essa cova aqui que eu fiz o vídeo naquele dia para ter ele ele tá pegadinha aqui tá no jeito aí eu vou fazer a cova ali o buraco para plantar isso aqui ele disse que isso aqui é que parece que é lixia aí eu vou fazer um buraco do mesmo sistema desse aqui se não dá nas pedras já deu um modo de pedra aqui eu tirei ó todo mundo sabe como é que é aqui para a gente fazer o agente chama cova buraco para poder plantar o pé da fronteira seja ela qual que for se plantar de todo jeito o pneu que eu falo direto ela morre na seca aí ele me deu esse pé de pó que aqui não tem isso que é fruteira ela aí vou fazer Deus quiser deu um se der para fazer um buraco grande aqui eu vou fazer vou botar mais dois sacos de estômago dentro e plantar ela aqui e seja o que Deus quiser ah pois é pessoal quem quiser comprar árvore todo tipo de fruteira lá na cidade de custói só falar com ele lá que o professor Adelmo que é um cara 10 e ele faz tudo lá ó tem pé de jabuto pede todo tipo de fruta trabalha com paisagismo lá de tudo e é um cara 10 valeu professor ah pois é eu vou fazer aqui o tentar fazer o buraco e aqui todo mundo sabe como é que é a coisa que não é fácil o tanto de pedra que eu já tirei só daqui da parte de cima aí claro que vai dar mais pedra aqui é da muita é você batendo e as pedras saindo o camarada aqui a nossa serra de triunfo aqui que não falo direto é desse jeito camarada só trabalha se tiver coragem porque em todo o canto é assim o camarada tem que ter coragem que não falo direto aí nos vídeos aí tem que ter uma caneta boa dessa daqui outra dessa para poder fazer o buraco é que se você estudar e você arrumar um emprego num negócio bom a sua caneta é maneirinha a sua caneta é só na casa de bota no bolso só é escrevendo e se você tenta vir para roça a caneta da gente da roça é essa e se você tiver coragem você faz alguma coisa se não tiver faz nada isso aqui é um negócio que a gente tem que explicar para o pessoal mas no camarada que tiver coragem de limpar roça é desse jeito aqui tem outra opção não se você estudar a caneta é outra fácil a pois é pessoal esse vídeo vai ser longo que eu tô iniciando agora o buraco aqui o processo do buraco depois a gente quando for plantar ele depois eu mostro a fundura que vai ficar e o sistema que eu vou fazer para plantar ele valeu pessoal daqui a pouco a gente continua esse vídeo aí pessoal mais ou menos uma hora aqui eu tô dando continuidade aqui o negócio do buraco a fundura que já tá aqui pedra saiu só esse moho aí ó e tem essa daqui ainda que é dois para tirar dentro vai ser preciso meu camarada para ganhar de me ajudar eu sozinho não posso é para poder fazer o buraco que nem eu falo aí e aqui agora estou mostrando como é que faz uma cova de plantar um pé de fruta ao tamanho das pedras que o cara tem que arrancar ó porque se não for desse jeito pessoal me pergunta aí na pura-feira aí que eu ando porque é que planta os pé de fruta e morre aí eu já falei para um bocado aí de gente que pergunta e agora vou mostrando isso aqui que isso aqui serve de uma aula aí para quem quer situar o pé de fruta e planta e morre e planta e morre é por isso é por isso porque ele faz um buraco bem pequenininho não tira as pedras de aqui embaixo aí quando planta quando planta o pé de fruteira quando ele fica vivo lá mas você botando água pelejando mas quando ele vai crescendo a raiz começa a bater em cima das pedras já tirei essa pedra aí tirei esse moho todo dentro do buraco aí tem outra aqui que eu vou vestir ó mas mesmo que essa daqui não saia aqui já tem estabilidade dessa daqui de plantar a gente vai caçando o canto mas que não tem muita pedra aí se essa pedra aqui debaixo sair ela sai mas com muito trabalho se essa daqui não sair por isso que tem que tem que ter ferramenta pronto tem que ter uma marreta grande para quebrar eu tô sem a marreta quebrou o cabo da marreta ré que tem aí e eu não botei outro mas vai todo lado que você bater tem pedra é pedra de todo jeito tem que tirar as pedra outro sistema também que a gente tem que ir falar olha o camarada aqui sabe tudo bem o que não sabe não sabe nada quando você tiver caçando um buraco desse você vai ficar aqui separando a pedra da terra porque essa terra aqui vai voltar para dentro do buraco misturado com instrumento aqui eu vou botar dois sacos de instrumento aqui dentro vou misturar aí essa terra volta para cá para dentro quando você plantar o pé de fruteira em cima ele vai passar dois três anos no canto fofo aqui ó aí ele não morre ele não tem coisa de morrer porque ele vai ficar raiz nesse caixão aqui todo se você não arrancar as pedra é que nem eu tô falando aí ele vai a raiz começou em cima da pedra aqui quando é que ele vai mais a raiz dele aqui você planta em cima aqui quando coloca quando ele chegar nessa pedra aqui aí ela não vai mais você tem que quebrar a pedra essa daqui vai quebrar ainda aqui ó a galera também tem você tem que ver gás porque senão você não faz nada que nem fazer direto aí ó é quebrando ó a sua as pedras vão quebrando, arrancando para poder fazer a cova, para plantar o pé de fruta se não for assim, não acitou, ele passa 4,50, se acitou, nunca presta, é um pé de árvore toda amarela, porque quando bate a raiz das pedras, aí no tempo da seca ela morre, está vendo a pedra aqui que estou se colando, é a outra já, é calçada de pedra, quem quiser adquirir um terreno aqui em Triunfo, 90% da terra de Triunfo é assim, a Serra de Triunfo não tem 10% de terra sem pedra, vamos ver se está tirando essa, chega, tem que ter um auxiliar para ajudar o cabra de ar, porque o cabra sozinho não pode, aqui é meu cabra que está aqui, vai ajudar, olha, a pedra como é, é para cuidar, é dois cabra para tirar a pedra de dentro, três, olha, essa daqui, olha que formato que é essa pedra, quando você planta bem rasinho, quando a raiz da fruteira bate em cima da pedra, pronto, morre, não vai mais, você tem que arrancar tudo, aí o cara que nem eu, com o problema que eu tenho, o pescoço assim quebrado, oito pinos aqui, eu ainda faço um serviço desse, tem que agradecer a Deus todo dia, mas é tudo doendo, mas tem que ser assim, para plantar o pé de qualquer árvore, aqui você planta o pé de raqueira, você planta o pé de abacate, todo tipo de fruta que dura muitos anos, em todo canto do Brasil, não sei o que não, pode plantar desse jeito aqui que é das tuas, olha, olha o tamanho das pedras, e sai dentro do buraco, vai aumentando, e a pedra vai continuando, é pedra para toda, ah, pois é pessoal, vamos dar mais um pausa aí, ainda tem que arrancar esses aqui tudinho, quando eu for entupir o buraco de novo, a gente dá mais, uma mostradazinha aqui, é desse jeito, para todo lado tem, agora com muito sacrifício, sai as pedras, você sabendo trabalhar, e sabendo, uma alavanca boa, uma marreta boa, e você tendo coragem, está tudo balançando as pedras, olha, já vai saindo, lascando tudo e saindo, só trabalha, na região triúrgica, desse jeito, bom, então você faz, a covinha bem verdinha, quando é no tempo de verão, é 80% de chance de morrer, tem que ser mágico, para fazer os buracos aqui, vai lá, tira as pedras, tem que ter uma auxiliar, olha lá, quando você não aguenta só, já estou batido, já, vai rodar, fazer o buraco, quebra, essa aqui, eu mandei ajeitar, semana passada, duas que eu tinha quebrado aí, mandei botar essa parte aqui, para poder, arrebentar, esse daqui, o tomolo está envergando, todo buraco de bananeira, que eu já acabei na vida, por todo canto aqui, é tudo desse sistema aqui, camarada, ou tira as pedras, ou não produz, produz muito pouco, quando chega nas pedras, pronto, para fazer, eu sei, é desse jeito, agora, quando é para plantar um pé de bananeira, você planta um pé de bananeira, aqui na cova dessa, ela produz 20 anos mais, sem aguar, essas aí, está com mais de, 10 anos, que eu prefiro aguar, e é sem aguar, agora, o problema é para, fazer o buraco, estou fazendo, uma roça de bananeira, aqui lá embaixo, com a máquina, qualquer hora aí, eu vou mostrar, vou fazer um vídeo lá, mostrando, como é que é, para cavar com a máquina, o menino está cavando, aí, vou mostrar lá, como é, o sistema que fica, para cavar com a máquina, e na mão, é desse jeito, não cava, mais do que 10 buracos, no dia, desse jeito aqui, duvido, o que vai cavar, só cava 10 após, quando você está cavando, 10 está morto, de muita força, vai endurecendo, as pedras para baixo, fica difícil, de arrancar, se você não botar força, não arranca não, faz cavacando aí, puxa na terra, já deu uma pedra grande embaixo, se você não arrancar, como é que vai, a raída, aí tem que ser, a pessoa pensa, que o negócio é fácil, não é não, é difícil, não tem nada fácil não, olha, vai pelerjando, pelerjando, aí vai soltando, vai arrancando, vai soltando, dá para acreditar, numa corra dessa, vê, com esse buraco aqui, desse tanto de pedra, que é salto dentro, aí, a gente vê, não é que acredita, nas coisas, olha, desse lado aqui, ela está calçada, tem um paredão de pedra, está vendo, tudo entido, está aqui, uma raiz, para o pau ali, aí, aí os pés de árvore, cresce, a raiz sai se infiltrando por dentro, aí fica assim, agora, essa pedra aqui, já vai dar muito trabalho, para sair, ela é grande, ela chega em cima, está vendo, está vendo, quando a raiz, chegar nessa pedra aqui, aí, o que ela faz, morrer, rapa aí, para baixo até, olha, como é que é, ela é, com a pedra fina, mas, se quebrar ela, caçar o canto, vai ser aqui, está vendo, pessoal, aí, isso aqui, é uma escola, uma aula, para o cara, para comprar um terreno, aqui na região triúnica, todo canto, é desse jeito, aí, você tem que ter, a sabedoria, para fazer, para tirar a terra, aí, embaixo, aqui, é o buraco, para plantar o pé, de qualquer árvore, aqui, no nosso lugar, se não arrancar, essa pedra aqui, a raiz, bate nela, pronto, depois da raiz, bater, ela não vai mais, aí, morre, puxa, vela aí, mas, já tem outro, por baixo, é calçado, de pedra, não tem como, não ser, aí, todo canto, que for cavar, um buraco, nesse lugar, é assim, olha a pedra, como é, aí, você tem que saber, como é que trabalha, como é que arranca, como é que bate, porque, eu estou com 40 anos, mais de 40 anos, de serviço, aqui, em cima, desses errotas, aqui, eu sei tudo, aqui, sou professor, de rastor, aqui, da, da cavação, do buraco, eu sou, já cavei, mais de, 10 mil buraco, desse, para plantar a bananeira, aqui, mas, eu estou abadu, e é desse jeito, em todo canto, não, tem canto, que não seja assim, a bananeira, até que ela produz, porque a bananeira, ela não tem raiz profunda, a bananeira, você cava um buraco, desse aqui, você já pode plantar, ela está grande demais, para a bananeira, porque ela não tem raiz profunda, ela não desce para baixo, ela fica dentro do buraco, e a raiz, fica por cima da terra, agora, o pé de fruta, não, o pé de fruta, tem que descer para baixo, senão, ele mora, olha aí, olha aí, olha aí, agora, agora, tem nesse terreno, que eu estou de conta hoje, tem pé de fruta, com 200 anos, com 750, plantado, está vivo, botando fruta ainda, todo ano, produz, aqui, o cabelo tem que ser, por isso, que o pessoal, não quer trabalhar, porque o cabelo, a força que eu já botei aqui, estou botando, para fazer esse buraco aqui, a bananeira, pegando uma bicha dessa aqui, não quer mais, por isso, que eu digo, aí, o cabelo, que for novo, estuda, porque, quem estuda, a caneta dele, é mais maneira, aí, como é, vai afrouxando, vai quebrando, pedaço, vai continuando, para baixo, aí, cuidado aí, não é, bicho, mais de uma hora, que eu trabalho, nesse aqui, mas o menino, me ajudou, A Coração do Sul, a Coração do Sul, é o que eu estou mostrando, que eu creio, eu tô, a Coração do Sul, que eu estou fazendo, que eu estou fazendo, Oh, é. Aba a marcha aí, ó, tô treinando ele aí, se ele quiser a roça, serviço a ele, a vida toda, enquanto o camarada puder se arrastar, tem que ir, tem negócios, tem facilidade nenhuma não, mas o camarada é o patrão de si, trabalha na terra dele, a produção que produz o reino todinha, e é desse jeito, é isso, desse jeito, toda vida, acaba da roça, ó, tira essas pedra aí pra virar essa terra de baixo, pra ver se ainda tem mais. Ah, pois é pessoal, tamo tentando aqui fazer um buraco, mas eu terminar de novo, eu mostro como ficou, e o processo de plantar o pé de ava ali. Ainda tô pelejando, pessoal, ainda aqui, pra finalizar o buraco aqui, ó, tá sendo, finalizando aqui, pedra pra baixo, tem pra todo canto, isso aqui é um negócio que eu quero mostrar pro pessoal ver, mais uma vez aqui, a gente fazendo um buraco aqui, na nossa serra de triunfo aqui, como é que é, as pedra, pra poder plantar o pé de ava, ó. Se você quiser plantar um negócio pra situar, ó, é desse jeito, ó, o trabalho que eu já ativo aqui, e pra baixo é que tem pedra, tá vendo, ó, a pessoa vai descendo e vai encontrando mais pedra, mais pedra. Agora aqui, esses, esses, essas aves nativas assim, ó, elas acentuam aí por conta, isso aí é coisa centenária aí, esses pau aí, e não morre não, agora já, as fruteiras não acentuam, não, se você não cavar as fruteiras não acentuam, morre tudo, agora os pedra palmativos, eles produzem assim, ainda nos matam aí, também não presta pra nada aí, mas a raiz sai se infiltrando, aqui, a raiz não, aqui, como é que é, arranquei agora, ó, colado dentro das pedras, fica no formato das pedras pra todo lado, e o bicho, é desse aqui, e o bicho, vivo aí, ó, agora já a fronteira, se você não tiver nesse sistema aqui, morre tudo, aí, eu consegui fazer esse buraco, esse monte de pedra aí, tô ouvindo, que eu já mostrei, e ainda tem muitas aqui pra baixo, é porque eu não vou mais, mais tentar, eu acho que já tá, já tá mais ou menos, quanto você mais mexer pra baixo, mais sai pedra, é um negócio absurdo, né, a pessoa tem que ver pra acreditar, ó, 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 ficou todo cheio de pedra ainda, ó, pra todo canto tem pedra, tá vendo, ó, aí essa fundura aqui, eu acredito que, quando eu entupi ele, quando eu entupi ele, que botar o estrum aqui, que o planta tá aí, lá aqui em cima, ela vai ficar por quase um metro, quase um metro de, 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 a terra fofa, sem pedra, aí vai a raizeira saindo, não sei se ela é daquelas árvores que tem o espiar, chama o espigão, que é o centro da raiz que desce, aí quando chegar aqui, ele vai, quando ele chegar embaixo, ele vai caçar o reito, essas lascaduras das pedras aí, nas fendas aí, ó, aí a raiz vai, vai, caçando a melhora, aí não é se torne, não morre não, mas, ó, aí todo canto tem pedra, não consegue tirar tudo não, é perdido você bater, o quanto mais você bate, mais aparece pedra, agora isso aqui, em todo lugar, na Serra de Triunfo é assim, ó, não tem canto que você caça, porque eu já acabei, acabei por muitos cantos, em todo canto é assim, no sertão não é assim não, no sertão só é areia, tem muito fecho, mas é diferente a terra, agora aqui em cima não, aqui é desse jeito, ah, pois é, pessoal, vou finalizar aqui agora, já é meio dia, eu vou para casa almoçar, depois é que eu venho, botar o strun, derrubar essa terra todinha para dentro, para poder plantar o pé de árvore aí, aí depois a gente continua no vídeo aí, aqui, até daqui a pouco, continuidade aqui o trabalho aqui do buraco aqui, para plantar o pé de fruta ali, para que eu busquei três sacos de strun, lá no curral, vou misturar com a terra, preste atenção rapidinho, desse jeito, vai voltar a terra para dentro, misturada com o strun, porque é para a terra ficar boa, e se botar onde estão sozinhos, não pede, morre, aí vai botando o strun, vai misturando com a terra, a terra está quase seca já aqui, e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Botei os três sacos de estroma, ajeitei. Aí eu vou plantar desse lado aqui que o buraco é mais fundo. Aí com certeza ele agora vai à frente aqui nesse canto, né? Porque um buraco bom desse, quem tiver um buraco desse aqui tá sossegado, porque tá caprichado aqui o negócio. A pedra não tem, o testroma, vou botar uma aguinha pra goar. Vamos ver o que vai ser desse pé de fruta aqui, desse pé de... Ele falou que não é todo mundo que tem um pé desse não. Isso aqui é difícil. Aí ele disse, vamos ver se ele vai produzir aqui, na nossa região. Eu nunca vi a fruta, não sei como é que é. Aí ele agora pro vento eu vou tendo cuidado, vou botando uma aguinha nele. Vou botando mais um pouco desse turma ao redor. E com certeza ele vai ser aqui, alguma coisa aqui nesse lugar. Vou botar a água agora pra goar. Aí já tô aguando. E com certeza daqui pra frente ele vai botar... Vai se criar aí, se Deus quiser. Porque tá aí um metro de fundura aí, três sacos de trumbo. E esse móis de pedra que eu tirei da cova aí. Aí com certeza ele vai pra frente aí. Ah, pois é pessoal, isso foi mais um vídeo. Aí mostrando como é que planta aqui um pé de... De fruta aqui na nossa região aqui. É nesse sistema aí. Ó o tanto de pedra que foi tirado do buraco. Eu já mostrei direto. E tem que ser feito desse jeito, porque se não for feito desse jeito aí, você planta ali. Pranta aí, mas quando a raiz chegar em cima das pedras aqui, morre. Aí não vai pra frente não. Ah, pois é pessoal. Quem quiser adquirir um desse aqui e muitas outras variedades lá, só ir lá em custódia lá. Que o professor Adelmo tem lá. Ele é agrônomo e professor e trabalha com esse negócio aqui. Paisagismo e com árvore frutífera lá e todo tipo de árvore lá que você quiser ele tem lá. Ah, pois é cara. Um abraço aí pra você aí. Tá plantado aí o pé de árvore que você me deu aí. E agora por diante nós vamos ver o que vai acontecer. Valeu pessoal. Isso é mais um vídeo e até o próximo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.